Aqui Vai ficar marcado, gente Foi bonito, foi Foi bonito, foi Foi verdadeiro Mais sincero Eu sei que fui capaz Fiz até demais Quis Do seu tempo Eu me doei Me entreguei, fui fiel Chorei, estordei Hoje eu acordei Me dei a falta de você Eu lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê E hoje eu acordei Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me dei a falta de você Tchau, tchau, Goiânia!